Música 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 Små söta pojkar På videofilm Häst utan kläder Ja då tänder det till Stå still framför kameran På konstnärligt vis Eu não digo nada hemma, porque eu sou um beviz Aqui vem polícia, aqui vem polícia, aqui vem polícia, aqui vem Então, você pode agitar, mas não vai dar o que eu, não vai dar o que eu Aqui vem polícia, aqui vem polícia, aqui vem polícia, aqui vem polícia, aqui vem Então, você pode agitar, mas não vai dar o que eu, não vai dar o que eu É um farro e o gestapo, que não vai dar o que eu Quando é a polícia, que é a polícia, que é a polícia, que é a polícia, que é a polícia A polícia, que é a polícia, que é a polícia De jura som gärna Här kommer polisen, vise Här kommer polisen, vise Så du får akta dig Annars tar han nöjda och tar han dig Här kommer polisen, vise Här kommer polisen, vise Så du får akta dig Annars tar han dig, ja du tar han dig La 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 Aqui. Então tu por atrasse Annas tar han nega e o taranning Här kommer polisen vise em Här kommer polisen vise em Så tu por atrasse Annas tar han nega e o taranning Här kommer polisen vise em Här kommer polisen vise em Só que você foratar de Annars taram de Já não taram de Aqui vem polícia, vise Aqui vem polícia, vise Só que você foratar de Annars taram de Já não taram de